E aí, seus do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eulê Matemática para mais uma super, hiper, mega aula falando hoje sobre notação científica, questãozinha de vestibular, INSP São Paulo, vamos detonar. Você quer detonar em matemática? Não, não, para tudo, para tudo. Você quer detonar em matemática? Então, velho, não vacila, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like esperto para a gente, entendeu? Porque a gente está fazendo uma super maratona sobre função exponencial, notação científica, aliás, sobre todo o conteúdo do ensino fundamental, médio e superior de matemática. Então, velho, não vacila, deixa o seu like, bora fazer a questãozinha logo do vestibular para a gente arrebentar. Recentemente, os jornais noticiaram... Esqueci de falar, né, velho? Esqueci de falar. Partiu! Partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação! Agora sim, aí, ó, agora sim. Recentemente, os jornais noticiaram que, durante o mês de outubro de 2011, a população mundial deveria atingir a marca de 7 bilhões de habitantes. Pera, pera, pera! Vamos com calma, vamos devagar. O cara está falando assim, ó, informação importante para a gente. Tem 7 bilhões de habitantes no nosso planetinha. Hoje, agora! Colocou um número redondo, ainda bem. Ficou facinho para a gente fazer as contas. O que nos faz refletir sobre a capacidade do planeta em satisfazer as necessidades básicas, como o acesso à água e aos alimentos. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 150 litros de água por dia. Então, pera! Nós temos 7 bilhões de cabeção, 7 bilhões de do pântano, tá? E uma pessoa consuma, em média, 150 litros de água por dia. Caramba, hein? Esse cara bebe água demais. Olha a conta aí! Eu morro para tomar 2 litros por dia, o cara bebe 150? Não, não é que bebe o cabeçudo. É porque você toma banho, se lava a roupa, se lava a vasilha, e você lava o tênis, entendeu? E você dá um banhozinho, aquele grau, no carro, dá aquele talento, né? Então, sim, você gasta água de outras formas também. Ou seja, a questão está te dizendo que nós temos 7 bilhões de cabeção, 150 litros de água que cada um da gente gasta por dia. Assim, considerando a marca populacional citada acima, o volume de água em litros, então está de boa. Presta atenção nisso aqui. Você que é vestibulando, você que está no terceiro ano, todo mundo tem que prestar atenção, né, velho? As unidades são iguais, então é coisa boa, você não precisa converter medida, não precisa nada, está sucesso, sucesso. Qual é, então, o volume de água necessário para abastecer toda a população humana durante um ano? O que a questão está te perguntando é, eu quero saber quanto que a população mundial gasta de água em um ano. É isso que ele está perguntando para a gente. quanto que a população humana gasta de água dentro de um ano, segundo essas informações que ele está te passando aqui, beleza? Galera, então vamos para a nossa resolução. Resolução, partiu. Partiu a aprovação, galera. Ele está falando que existem 7 bilhões de habitantes. Vamos fazer o seguinte, gente, o que que é 7 bi? o que que é 7 bilhões? É o 7 multiplicado por 10 a nona. Eu aproveito e já escrevo isso aqui em notação científica. Lembra que quando você coloca 3 zeros, você está falando que aquele número é mil, certo? Se fosse com 3 zeros, olha só, eu vou escrever aqui e depois eu apago. Se fosse com 3 zeros, você estaria falando que ele era mil, 7 mil. Quando você coloca, isso aqui é o 10 elevado a 3, é o 10 elevado a 3, 3 zeros, tá? Agora, se você falasse assim, não, é 7 milhões. Gente, toda vez que ele fala na questão milhões, é porque é 10 elevado a 6. Como assim, Euler? 10 elevado a 6, porque você tem 6 zeros, beleza? Então, quando falar que é mil, você usa 10 elevado a 3. Quando falar que é milhões, os milho bem grande, os milho bem grande, milhões, então você usa 10 elevado a 6. Professor, e se ele estiver falando bilhões, igual aqui na questão, ó, bilhões, então, cabeção, é 10 a 9. só você jogar mais 3 zerinho aqui, ó, ó, porque que é 10 a 9? Porque você tem 9 zeros. Então, pega isso como macete, você não precisa escrever isso que eu estou escrevendo aqui toda hora, eu estou escrevendo só para te mostrar, tá? Mas espera, falou mil, joga 3, 10 elevado a 3. Falou que é milhões, 10 elevado a 6. Falou que é bilhões, então você joga 10 a 9 e é sucesso, é partir para o abraço, é só a alegria e o pagode. Beleza, galerinha? Então é isso. Então é isso, tá? Então já grava, porque das próximas questões você faz mais rápido. Eu fiz aqui devagarzinho, te explicando só para você entender. Mas aqui, ó, já chega o rei. 7 vezes 10 a 9. Sucesso total. Pera, 7 vezes 10 a 9 é a quantidade de pessoa que tem no mundo. Quantidade de pessoa que tem no mundo. Só que cada uma delas consome 150 litros por dia. 150 litros por dia. Só que ele não quer o consumo diário. Ele quer o consumo dentro de um ano inteiro. Um ano inteiro. E um ano inteiro, a gente sabe que é 365. Não, pessoal, mas tem uns anos aí que chama biscesso, que o senhor, inclusive, já falou aqui no canal, que tem 366. E aí, qual que eu uso? 365 ou 366? Nessa questão, não vai influenciar em nada. Você vai ver pelas alternativas. Tá? Mas quando ele não te falar nada de ano bissexto, gente, o ano é 365. Não confunde a cabeça. Não traz minhoca para a sua cabeça, não. Ano é 365. Só se ele falar que é bissexto. Aí é 366. De boa? Então, beleza. É isso, gente. Vamos de novo aqui, então? Vem junto comigo, ó. Cola comigo, que é sucesso. Você tem sete vezes dez anona menino que absurdo, catarrento. Nesse planeta. Sete vezes dez anona. Cada um deles gasta 150 litros de água por dia. 150 litros que ele consome por dia. Só que eu não quero por dia. Eu quero o ano inteiro. 365 dias. A gente gastou esse tempo aqui da nossa aula para a gente interpretar a questão e melhorar a nossa escrita, a nossa construção da nossa conta. Agora que nós construímos a conta, é só fazer ela e a gente acabou. Faz o seguinte. Dez anona? É. Tá. Então, esse dez anona, você deixa ele quietinho aqui, ó. Você deixa ele quietinho aqui, ó. Não mexe com ele. Dez anona. Beleza? E o que você vai fazer da vida? O que você vai fazer da vida? Você vai fazer assim pra mim, ó. Você vai pegar o 7 e multiplicar ele por 150. Vamos multiplicar o 7 por 150? Aqui no rascunho, gente, ó. Eu vou aqui no rascunho, ó. Cola comigo. Eu vou fazer desde o princípio, entendeu? Que é pra você simular como se você estivesse na prova. Sem calculadora, sem nada. 7 vezes 0? 0. 7 vezes 5? 35. Joga o 3. 7 vezes 1? 7. Com mais 3? 10. Então, deu 1.050. Mas, espera. Vou fazer do lado de cá agora, só por causa do espaço, tá, galerinha? Você tem 1.050, que foi a multiplicação de quem? 1.050 foi a multiplicação do 7 vezes o 150. Só que agora nós temos que multiplicar por 365, tá? Vamos multiplicar por 365. Gente, eu vou fazer a conta aqui, pra quê? Pra você simular como se você estivesse na prova do vestibular do Enem. Sem calculadora. Fazendo tudo, do começo ao fim, pra você ver como que dá certo os negócios, tá bom? Eu não vou demorar, porque multiplicação você já sabe, né? Se você não sabe, eu ainda vou ter que gravar umas aulas ainda do ensino infantil. Vou gravar ainda. Galera tá pedindo. Galera tá pedindo. Mas é coisa pra frente. Vamos lá, então? Vou imaginar que você já tá top na multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 0, 0. E 0 com 2, 2. 5 vezes 1, 5. Belezinha? Então, vamos conferir aqui pra não dar nada errado. 5 vezes 0, deu 0. 5 vezes 5, 25. Ficou 5, subiu 2. 5 vezes 0, é 0. Com 2, com 2. 5 vezes 1, ficou 5. Maravilha, sucesso. Agora, vamos fazer com 6. Eu vou pegar a borracha. Vamos apagar esse cara que subiu. Pra gente fazer a conta de boa. 6 vezes 0, é 0. 6 vezes 5, é 30. Então, vai ficar um 0 e sobe 3. 6 vezes 0, é 0. Com 3, fica 3. E depois, 6 vezes 1, 6. Pronto. Agora, por último... Ah, vamos limpar ali. Borracha, borracha. Limpar o que ir. Paradinha. Pronto. E agora, a gente faz o último. 3 vezes 0, é 0. 3 vezes 5, 15. E sobe 1. 3 vezes 0, é 0. Com mais 1, fica 1. E 3 vezes 1, fica 3. Beleza? Então, o número que nós vamos encontrar aqui agora, galerinha, ó... Desce o 0. 5 mais 0, é 5. 2 mais 0, mais 0, é 2. 5 mais 3, mais 5, é 13. Sobe 1. 1 mais 6, é 7. Com mais 1, é 8. E esse 3 aqui, o que eu faço com ele? Desço. Então, quer dizer que deu 383.250. Só que você lembra que a gente já tinha escrito aqui o 10 à 9. Então, quer dizer que vai ficar esse número aí. 383.250 vezes o 10 à 9. Eu pergunto para os senhores, isso aqui pode na notação científica? De jeito nenhum. Porque eu já expliquei para vocês na notação científica. Está lá na descrição, na aula de notação científica mesmo. Aquela aula explicativa, começando do zero, aquele desde o começo. Eu te expliquei assim, ó... Notação científica é o produto de dois números. Quais são esses dois números? Um número que está entre 1 e 10. 1 pode, o 10 não pode. Gente, eu pergunto para vocês. Ah, e o outro? E o outro é uma potência na base 10. A potência na base 10 está aqui. Está massa. Agora, o que está dando ruim, está dando muito ruim, é esse número. 383.250. Pode? Não pode. Para ser na notação científica, tem que estar entre 1 e 10. 1 pode colocar o 10 não. Certo? Então, esse número aí está ruim. Mas a gente pode ajeitar esse número. Vamos dar um grau nesse número aí. Vamos dar um grau nesse número, ó. Apaguei aqui. Vamos dar um grau nesse número. Ó, a vírgula dele está aqui, ó. Então, eu vou andar com ela, ó. Andei uma casa. Andei duas. Andei três. Andei quatro. Andei cinco. Quando eu andei a quinta casa, esse número agora está ficando assim, gente, ó. Três vírgula alguma coisa lá. Três vírgula alguma coisa é um número que está entre 1 e 10? Com certeza. Então, pronto. Assim eu posso escrever. Mas você viu que eu andei cinco casas com uma vírgula? Ah, então, beleza. Então, nós vamos ter que reescrever esse número. Olha o jeito que vamos reescrever esse número. Olha o jeito que nós vamos reescrever esse número. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Três vírgula oito três dois cinco zeros. Esse zero está depois da vírgula. Ele é o último, né? É a última casa e ele está depois da vírgula. Então, não precisa pôr ele, tá? Vezes dez elevado a quanto? A quatorze. Não, 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 não. Professor, peraí. Volta, volta, volta. Por que que é quatorze? Sendo que o trem aqui está escrito é a nona. É a nove. Simples. Aqui já tinha nove. Mas você teve que andar uma, duas, três, quatro, cinco casas. Nove mais cinco dá quatorze. Belezinha? Então, pronto. Foi por isso que a nossa potência de dez ficou dez elevado a quatorze. E a questão perguntou. Vai estar entre quanto? Olha só. O volume vai estar entre quais números? Gente, simples. A nossa potência não é dez elevado a quatorze? Então, ela está entre dez elevado a quatorze e dez elevado a quinze. Belezinha? É isso. Então, você conseguiu identificar. Porque dez elevado a quatorze seria um seguido de quatorze zeros. Nesse caso aqui, está sendo três seguido de quatorze zeros. Com exceção que ali tem oitenta e três, dois, cinco, né? Tá. Mas você está vendo que está entre o dez elevado a quatorze e o dez elevado a quinze. Porque o dez elevado a quinze já teria quinze zeros. Ele já seria um número muito maior. Tá bom? Então, três, dez, três vezes oito... Blá, 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 blá. Três vírgula oitocentos... Blá, 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 blá. Oito, três, dois, cinco. Pronto. Vezes dez elevado a quatorze. Ele está entre dez elevado a quatorze e dez elevado a quinze. Belezinha? Olha a nossa potência. É só você olhar, cara, para a nossa potência, ó. Dez elevado a quatorze. Beleza? Então, olha aqui, ó. Está na potência de quatorze até na potência de quinze. Sim, é quatorze. Potência de quatorze, só que alguma coisa a mais. É esse número aqui a mais. Beleza? Então, é isso, galerinha. Matamos a questão. Alternativa letra B. Você tem que fazer uma coisa para a gente. Deixar o seu like para o YouTube recomendar cada vez mais esse canal. Segunda coisa que você tem que fazer. Você tem que ir lá na descrição e assistir todas as videoaulas que temos sobre notação. Que eu tenho sobre notação científica. Sobre função exponencial. Está tudo na descrição organizado para você. E terceira coisa. Você tem que colocar o seu comentário aí. Deixar o seu like. Entendeu? E é só alegria. Bons estudos. Pega firme. Mantenha firme até a sua aprovação. Belezinha? Fique com Deus. Deus te dê muita sabedoria. Até mais, galera. Valeu!